Fala pessoal, tudo certo? Na Assum André aqui com vocês para mais um vídeo de notícias rápidas e dinâmicas aqui para vocês. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês a notícia sobre um tal de jogo aí que a galera gostava muito, eu creio que ainda gosta, que é o Prince of Persia. Quem não conhece, quem nunca jogou Prince of Persia, que foi aí, eu creio que foi o precursor do Assassin's Creed, da Ubisoft, inclusive, a mesma produtora do Assassin's Creed. Pois é, todo mundo sabe, aí se você não sabe, você vai saber agora, o primeiro jogo, um remake do primeiro jogo, que é o Prince of Persia Sands of the Time, acho que é isso o nome, Sands of the Time? Perdoa se não está correto. Mas é o primeiro jogo da série aí do Prince of Persia, o remake, né, que a galera não gostou, né, de como está a cara aí desse remake, está muito com cara aí de jogo de Playstation 3, né, para não dizer pior. Enfim, o jogo estava para ser lançado agora em janeiro de 2020 e ele foi adiado. Por que será, né? Por que será? Será que o jogo estava tão ruim assim que a galera resolveu adiar? Enfim, foi adiado para o dia 18 de março de 2021, tá? Dois meses depois, eu acho, é isso aí. E a desculpa que eles deram, né, a desculpa que eles deram foi que, devido à pandemia, eles têm que ter mais tempo, né, devido aí à situação mundial, então eles têm que trabalhar de forma aí separado, né, em casa e tudo mais. E então eles disseram que isso irá, foi, contribuiu para que isso acontecesse, né? A gente sabe aí que, como a galera não gostou muito, inclusive com o novo Halo, né, teve aí essa, vamos dizer, esse adiamento também. Talvez o Ubisoft ouviu a galera e também já disse que esse jogo tem que ser adiado para ser melhor polido ou quem sabe refeito, não sei, tá? Então, adiado esse remake aí. Remake, cara? Eu não sei se é remake ou se é remaster, acho que é remake, né, mas não é tão remake, é só uma maquiagenzinha de nada, né, que fizeram nesse jogo aí do Prince of Persia Sands of the Time, lá para 18 de março de 2021. Um outro rumor aí que está muito forte, que inclusive quem trouxe foi o Lazy Assassin, que é o mesmo youtuber indiano que trouxe a notícia, ele vazou a notícia, adiantou para a gente, inclusive o remake de Sands of the Time, né? Acho que é isso, cara. Sands of the Time, não estou sabendo o nome do jogo direito, mas eu acho que é isso aí. O do Prince of Persia Remake, ele trouxe também, né, agora que, segundo as fontes dele, já disse que a Ubisoft está fazendo um reboot, programando, produzindo um reboot aí de Prince of Persia, né? Aí sim, né, cara? Vão trazer uma coisa maravilhosa aí nesse remake, então ele já disse, não, vamos fazer um de Vera agora valendo, e foi essa informação que eles trouxeram. Inclusive, ele disse que talvez, ou provavelmente, esse novo jogo aí, fazendo um reboot na série de Prince of Persia, vai sair lá para 2023 ou 2024, tá? Então, resta para a gente esperar, e isso é rumor, tá? Não tomem como logo uma verdade, mas se ele acertou aí o remake do Prince of Persia, o primeiro Prince of Persia, talvez ele tenha razão aí, segundo as fontes dele, que um reboot vai vir por aí também. Beleza, galera? Então, essa aqui foi a notícia, espero que vocês tenham gostado, continua com a gente, estou trazendo várias notícias aqui, se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar com os teus amigos, tá bom? Deixa o comentário, estou lendo e respondendo todos os comentários, assina o canal, aciona o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, e a gente volta com mais notícias, até o próximo vídeo, valeu, tchau! 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 Tchau!